Nesse vídeo você vai saber toda a verdade sobre o dinheiro na sedução de mulheres, se ele realmente faz qualquer um pegar mulher, e se é realmente isso que toda mulher procura num homem. Se gostou da ideia, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também comenta aqui embaixo qual a sua maior dificuldade na hora de seduzir uma mulher, que eu vou estar te respondendo da melhor forma possível. Fala rapaziada, aqui é o Nicolas Oliver dos Segredos da Sedução, e no vídeo de hoje eu vou te dizer de forma totalmente sincera, e abrindo o jogo, se você realmente precisa de dinheiro para atrair mulheres, ou se é uma coisa que elas não ligam tanto na escolha do cara. Então se você ainda tem essa dúvida, presta atenção nesse vídeo até o final. Se você já está cansado de ser rejeitado pelas mulheres, e acha que o dinheiro é uma das únicas soluções para o seu problema, então presta atenção no que vou te dizer agora, então vamos lá. Bom, um fato que muitas pessoas não sabem é que por mais que nós seres humanos sejamos tão evoluídos em diversas áreas, o nosso órgão principal, e mais importante que é o nosso cérebro, ainda é o mesmo de centenas de milhares de anos atrás, então querendo ou não, ainda temos um lado primitivo dentro de nós, que participa de grande parte de nossas tomadas de decisões. E isso está diretamente ligado à questão do dinheiro nos relacionamentos entre um homem e uma mulher, porque partindo desse pressuposto que nós ainda temos um cérebro primitivo mesmo nos tempos atuais, devemos levar em consideração que ainda há muitos instintos primitivos no cérebro das mulheres. E nos primórdios da nossa espécie, era o homem quem trazia abrigo, segurança e alimentação para a fêmea em troca do acasalamento e cuidados com o seu filho, enquanto ele saía para buscar os mantimentos. Por isso o cérebro feminino é instintivamente oportunista quando se trata de relacionamentos. Não é à toa que quando uma mulher fala de um cara para as amigas elas perguntam logo o que ele faz da vida, enquanto os homens geralmente perguntam se a mulher é bonita. Porque as mulheres de modo instintivo pela reprodução da espécie, tem essa necessidade de se sentirem seguras ao lado de um macho da espécie, que tenha como prover abrigo, segurança e alimento para ela. E elas não escolhem pensar assim, já está programado no subconsciente delas. Logo nos tempos modernos, todas essas três coisas que são abrigo, segurança e alimento se resumem em dinheiro, pois basta você ter dinheiro que você acaba suprindo as necessidades instintivas de toda mulher, o que faz esse tipo de macho ser extremamente mais atrativo para elas. Agora que já entendemos essa relação, podemos compreender que as mulheres não fazem isso porque são interesseiras ou porque gostam mais de dinheiro do que de homens. Isso é simplesmente o cérebro primitivo delas dizendo que vai ter segurança do lado de um cara com dinheiro, e isso é um fato, assim como nós homens, somos completamente atraídos pela beleza das fêmeas da espécie humana, quase não ligando para outras características delas e não escolhemos ser assim, simplesmente somos assim, então partindo desses fatos e sabendo que a maioria esmagadora dos homens no mundo não são ricos, o que eu fiz e você também pode fazer é mostrar para ela que por mais que você não tenha nascido numa situação financeira favorável, você é um cara esforçado e com a sua garra você vai sair dessa situação e vai ser um homem de sucesso podendo proporcionar a famosa segurança que as mulheres procuram, mesmo não sendo rico, e também é claro que não é só com a questão financeira que ela vai se sentir segura ao seu lado, se você for um homem confiante e focado nos seus objetivos por exemplo, ela também vai enxergar grande valor em você, veja que está tudo relacionado, se você não tiver tanta grana agora, pode desenvolver outras características que passem essa segurança para elas, até você conseguir ser um cara com mais grana, apenas é uma maneira mais fácil para elas, enxergarem segurança nos caras ricos, porém não é a única forma, aliás se fosse assim não teria pobre casado, então seja um cara focado em se desenvolver, não só pelas mulheres, por você mesmo, assim a atração de mulheres vai ser apenas uma consequência e você vai precisar se esforçar muito menos para isso, e como eu quero realmente te ajudar, eu vou deixar aqui abaixo na descrição, o link do vídeo responsável pelo conhecimento e por todos os resultados que tenho hoje com mulheres, e que também me ensinou como me transformar num homem de alto valor para as mulheres, através de um conteúdo bem mais detalhado, isso que ensino aqui no canal não chega a ser 1% do que aprendi lá, porque senão os vídeos iriam ficar muito extensos e ninguém teria paciência de ver aqui no Youtube, mas como sei que você não é qualquer um e realmente quer virar seu jogo com as mulheres, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, então corre lá porque não sei por quanto tempo esse conteúdo estará disponível, e se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que acha que precisa ser rico para pegar mulher, enquanto os Zedroguinha fazem a festa com a mulher e vada, mesmo não tendo um puto no bolso, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e fazer parte dessa comunidade alfa, também siga a gente lá no Instagram, lembre-se que conhecimento é poder, e até o próximo vídeo, falou!